NDA como uma grande promoção em peças com, ó, tá vendo aqui, ó, pequeninos defeitos, não é isso, Paty? Pequeninos. Tudo bom o que você tá fazendo aqui, hein? Tudo bom, nem te conta. Não tô acostumada a te ver aqui. Nem te conta. Bom, então, olha, tem muita coisa, tem muita coisa no estoque em peças infantis, né, Paty? Peças infantis. Camisetas, shorts, o que mais? Agasalhos. Bastante, é, agasalhos, tem várias coisas. Infantil no geral, tá? Tem muito estoque pra você comprar de peças com pequeninos defeitos aqui na NDA. Vamos começar aqui, ó, camiseta infantil, é, PMG infantil ou tem, eu tenho... PMG e GG. PMG e GG. Várias estampas, ó, NDA com a qualidade, NDA, tá? Por quanto? 4,900. 4,900, ó, essa mescladinha aqui bonita. 4,900, é, PMG infantil, é isso? PMG infantil. Com pequeninos? Pequeninos defeitos. Defeitos. Agora, esse calção, esse, tá aqui no calcão, calção, né? Shorts. Um shorts em moletom, essa cor aqui, salmão, sai por quanto? 5,900. Qualquer peça, salmão, tá? Tem, assim, shorts ou então bermuda. É. E as demais, por quanto, Paz? 6,900. 6,900, olha, aqui pra baixo, 6,900. Vai vendo quantas cores, ó, ó, que lástico, legal na cintura, ó. Esse é demais. Quantas cores você encontra aqui na NDA? Esse 6,900, bermuda também, salmão, por quanto? 5,900. 5,900. Camiseta adulta, PMG, por quanto? 6,900. 6,900, como é que chama esse tecido que você falou? É, bali. É tecido molinho, super gostoso. Super macio, tá? Se você pegar assim, ó, você sente, ele é super macio, por quanto? 6,900. 6,900, NDA vendendo, promovendo pequeninos defeitos pra você, com preço lá embaixo. Aqui é piquê? Isso, piquê. Camiseta com a gola e o detalhe aqui, ó, da manga em outra cor. Por quanto, Paz? 7,900. 7,900. Tem várias cores e a NDA tá com essa promoção até fim de estoque, é isso? Peças infantis, pode detonar, porque tem muita coisa pra você no estoque, é isso? Isso mesmo. A manga da Lorena, só aqui na Lorena, tá bom? Só aqui na NDA da Lorena, 2,119, no Jardim, se telefone qual é? 8,5, 3,7, 6,7, 7. Promoção, como eu já falei, até fim de estoque e amanhã, domingo, de 10 até as 6 da tarde. NDA.